Salve galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal Abel Joga, estamos novamente aqui com o Pixelmon Extreme e hoje eu tô aqui com o Rodrigão, beleza Rodrigo? Beleza, e aí? Rodrigo, pra quem não sabe que foi o criador do Modepack aí que alcançou o seu 1K essa semana, parabéns Rodrigão! Opa, valeu! Então se você não é inscrito no Rodrigão ainda, a gente já vai lá no canal dele e tá na descrição juntamente com os outros canais aí da galera que tá gravando. E hoje a gente tem uma missão aí bem bacana, eu quero fazer aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui, como é que é o nome dela aquilo ainda? É B... Bigorna. Avil alguma coisa. É a Bigorna que eu preciso, a Bigorna automatizada aquela. Bigorna, como é que ela... não, como é que tá o nome dela? É Avil mesmo. Ah, é Avil, Avil, tá. Não, também não achei, Anvil. Anvil, aqui gente, esse aqui que eu quero fazer, ó. Mas a gente precisa fazer um pistão. Pra fazer o pistão a gente precisa de Gosma de Slime. Gosma de Slime somente com pokémons gosmentos. Então é isso que a gente vai fazer hoje, a gente vai atrás desses pokémons gosmentos. É, olha, o que é aquilo ali, cara? O que é aquele bicho ali? Hello! O Emboar, cara? Peraí, peraí, peraí. É meu. Tenta pegar. Bombassara vai tomar uma porrada e vai deitar. Ixi. Ó, tirou zero de energia. Deixa eu trocar meu pokémon pra pegar um pokémon melhor que eu tenho aqui. Ó o pokémon tá dentro de mim. Que isso? Não foi efetivo. Boa, boa. Vai, Graveler, dá um... Dá um rollout aí nele. Eita! Pô, o bicho tá desviando meus ataques, cara. Uh, matou meu Graveler. Caraca! Deixa eu escolher um outro aqui, gente. Sand Slash. Vai, Sand Slash! Vai! Vou dar um poison nele. Tomou ele a porrada já aqui, ó. Ah, ele tá poison nele aí, ó. Tá poison nele. Deixa eu dar um four snipes. E mais um que foi pro... Foi pra treta. Caraca! Mas ele tá poison, gente. Ele tá tomando dano. Pelo menos isso. Vamos pegar o... Que bom! Que bom! Dá mais um golpe aqui. Peraí, peraí. Tem o Whip. Eita! Eu vou lançar a Pokébola nele mesmo assim. Aí, deixa eu lançar a Pokébola nele, gente. Não, 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 não. Não, Abel! Você saiu, cara? Saí. Zara, eu vou pegar ele depois. Ele deve estar machucado ainda. Nossa, não vai, não. Aff. Que ô, trouxão. Nanuca, cadê meus Pokébola? Lá na frente. Caraca! Acho que eu vou ter que ir na minha casa ali. Peraí, peraí. Onde é que tá parando meus Pokébolas aqui? Tu tá pegando elas, entendeu? Eu vou pegar. Aff. Aqui, ó. Tá passando por dentro dele, cara. Aí. Vai, vem, vem! Aqui tá ela, ó. Bem na graminha, bem de canto. Ah, free. Vai, vai, vai. Tem Pokébola e tudo. Peraí, eu vou aqui na minha casa curar os Pokémons aqui, Rodrigo. Vem comigo aí. Eu tenho um laboratório já aqui, então eu vou curar aqui mesmo. Errou! Teremos a revanche aí. Cura, Pokémons. Fica novo. Valeu aí. Olha as Pokébolas caindo aqui, gente. Vocês viram? As Pokébolas. Sério transportando. Valeu, Rodrigão. Deixa eu ir lá. Agora sim. Agora ele vai ter o dele. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ixi, sumiu? Não acredito nisso. Cadê ele, Rodrigão? Cadê? Sumiu. Despawnou. Ah, nem queria mesmo. Bom, vamos pro Pântano, então. Errou! Pra onde é o Pântano? Sabe, né, que é o Dioma do Pântano já? Não, não achei nenhum por perto. Hum, que beleza. Pega o teu Pokémon voador aí. Cadê o Pântano? Batata. Batata. Opa. E aí, ó, Rodrigão, com os Pokémons voadores. Vou em busca de um Pântano, Rodrigão. Oi, Rodrigo. Vou procurar, vamos ver ganhar. Beleza. Enquanto o Rodrigo procura, aí o Pântano, gente, eu vou dar um pequeno corte aí no vídeo. E assim, tchau, Rodrigo. E assim que ele achar o Pântano, gente, a gente volta com o vídeo. Bom, galera, enquanto o Rodrigão tá lá atrás do Pântano, eu achei uma Clay Fairy aqui, gente. Olha, eu vou tentar pegar ela. Vem, vem na minha. Nível 45. Ela tá bonitinha, a Clay Fairy. Clay Fairy! Errei a Poké Bola. Aí, ó, vamos dar um fight nela. Nossa, detonou meu... Bulbaçal. Que isso, gente? Que isso? Deixa eu usar aqui um... Vamos usar o meu Grammar. Vamos dar um golpe nela. Uh, aí, demos dano nela. Nossa, super efetivo. Caraca! Matou meu Graveller, gente. Super efetivo. Clay Fairy! Vai, Cubone. Vai, Cubone. Vai, Cubone. Vai, Cubone. Cubone. Dá um Red Butt, agora. Ixi, gente. Eu vou perder mais um Pokémon pra esse bicho aí. Cubone. Clay Fairy. Não quer bater na gente. Vamos tentar, gente. Agora já usar a Poké Bola? Vamos lá. Acho que vai. Vai, vai, Ultra Ball. Vai, vai, vai. Cubone. Cubone. Vai, vai, vai. Waiting. Pega, pega, pega. Peguemos a Clay Fairy. O Rodrigão morreu afogado aí. Beleza, gente. Temos uma Clay Fairy agora nível 45. Boa. Bom, galera. Na minha busca aí pelo pântano também, eu achei aqui um Bloom. Se eu não me engano, o Bloom é um gosmento. Vamos descobrir agora. Beleza. Vamos dar um Fight nele. Só vamos pegar um Pokémon menos... Porque a gente tem que matar ele, não é capturar, gente, pra pegar o item dele. Vamos dar um Roll Out aí nele. Eita. Pouco dano, gente. Pouco dano. Ah, não. Deu um monte de dano, gente. A Void, A Void. Vai, Abelão. Vai, Abelão. Mata. Ah, ele paralisou, gente. Ele paralisou. Vai, 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 vai. Ó, golpe. Foi pra água. Foi pra água. Agora a treta vai pegar. Vai, Roll Out. Vai, 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 vai. Boa, gente. Mais ataque, ele morre. Matou meu Graveler, gente. Como isso? Vamos mandar o Sand Slash. E ele recuperou vida matando meu Graveler, gente. É muito forte esse Bloom. Aí. Cocô ou a Beans, gente. É, não ganhei o que eu precisava, não. Mas... Meu Bulbasaur. Ah, meu Bulbasaur evoluiu. Bastante níveis. Muitos níveis. Aí, gente. Evoluímos o Bulbasaur e podemos ter um golpe novo. Poison Pounder. Eu vou tirar o Taekw, né? Eu vou tirar o Grow. Eu não gosto desses aqui. Yes. E aprendi um outro. Sleep Pounder que faz dormir. Ahn. Não, eu não quero esse aqui. Tira esse aqui. Yes. Beleza, gente. Evoluímos o Bulbasaur em alguns níveis. Nível 14, já com dois poderes novos. E vamos em busca desses pokémons gosmentos aí, que tá difícil. E aí, galera. Estamos de volta agora. Depois de algumas horas. Pula aí, Rodrigão. Pula aí. Pula, pula, pula. Descobrimos aí um pântano aqui nos nossos biomas. E vamos tentar pegar aqui os pokémons que dão slime. Eu acho que eu vi um por aqui, gente. Ixi, vem, Bulbasaur. Vamos ver. Eu tinha visto um andando por aqui, gente. Vamos tentar dar uma porrada nele e roubar o slime dele. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Acho que o do Ossion. Não. Do Ozion. É, esse aqui também acho que dá. Esse aí dá. Vamos ver, vamos ver, gente. Vamos ver esse aqui. Toma. Antes, antes, joga se não tem. Toma, vamos ver aí. Vamos ver aí. Olha, Bulbasaur. Não, não. Não era esse para que eu ia usar. E poison nele, gente. Olha aí. Vamos dar um take on nele. E não acertou meu Bulbasaur ainda. Mais um take aí. Mais um, mais um. Aí, ó. Ganhamos dois slime balls. Aí, até que enfim. Vai dividir, hein? Vai dividir nada. Sai daí. Vai caçar, tanto pra pokémon. Joga cenoura aí, joga cenoura aí. Cenoura? Que cenoura? Cenoura. Comida, comida, comida. Que por que comida, cara? Tá morrendo? Sério isso? Pega aí um pãozinho aí. Olha só, galera. Alimentando os pobres. Vou aqui. Até botar um bloco aqui, ó. Só uma que eu acho que eu preciso, né? Mas eu vou pegar. Vamos ver se eu acho mais alguma. Pega aqui, ó. Rodrigão. Achou. Ah, aí, ó. Olha só. Ixi. Ó, tentou lutar. Já vou atacar aqui também. Já vai tomar um take aí. Boa, gente. Toma mais um take. Boa. Mais uma slime ball, gente. Três. Deixa eu ver quantas eu preciso pra fazer o que a gente precisava. Anvil. Precisa de... Um pistão grudento. Então precisa de uma gosma de slime. Que é uma slime ball, né, gente? Beleza. Então a gente já tem pra fazer três pistões aqui. O Rodrigão tá tretando aqui loucamente. Então agora eu vou ter que voltar até minha casa, ó. Aqui tem outro, gente. Ixi, agora sim, gente. Agora sim, ó. Vai, Bubá. Vai, Bubá. Vai, Bubá. Aí. Vamos pegar esse aqui. Vamos pegar esse aqui. Vem aqui. Vem aqui, Solosis. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Treta comigo. Treta comigo. Treta comigo. Vou não ser meu amigo. Treta comigo, Solosis. Treta comigo. Não quer tretar comigo, gente, ó. Ter que acertar ele é quase impossível, né, gente? Aqui, ó. Aqui tem outro. Aqui tem outro. Vem, vem, vem. Aí, ó, gente. Vamos lá. Vamos aproveitar que a gente tá aqui. Vamos pegar bastante. Porque o caminho é longo. Eita, lelê. Boa. 79 XP e mais duas Slimes Balls. Aí é nível 16 já, gente. Hã? Bubassauro está evoluindo, gente. Ah, não acredito nisso. Vai evoluir, Bubassauro. Vai, 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 vai. Evolui. Deu uma bugada aqui na tela, né, gente? Tranquilo. Vamos ver o que está virando o nosso Bubassauro. Vai lá, Rodrigão pulando, animadaço. Vai evoluindo, gente. Vai evoluir, ó. O prega ficou bem no quadrado aqui. Bubassauro evoluiu. Ivissauro. Aí, ó. Eu tenho o Ivissauro. Olha aí, ó, gente. Agora nosso Pokémon evoluiu. A defesa dele é bem baixa. A defesa dele é bem baixa. Olha aí, gente. Ei, sai, Rodrigão. Sai daqui. Bom, gente. Vou pegar esses Slimes Balls agora. Eu vou voltar para a minha casa, que é lá naquele pontinho bem longe. Quer ver? Lá, ó. Estão vendo lá. 5 mil metros, gente. E vou voltar com o vídeo quando estiver lá perto, porque senão vai demorar demais. Eu vou ter que fazer um barquinho aqui. Vamos que vamos. Bom, galera. O Rodrigão teve que dar uma saída aí, mas não esquece. O canal dele está na descrição. Mas nós vamos fazer aí agora o que a gente já precisava fazer, que é o nosso anvil automático, gente. Eu vou pegar, então, as coisas que eu preciso. Acho que é metal. Eu preciso fazer aquela grade. Como é que é aquela grade? Não é assim, não, Abel. Deixa eu ver como é que é a grade. Pega aqui, ó. Pega aqui, Abel. Pega os metais. Vamos ver como é que é aqui a grade, ó. Beleza. Para fazer as barras de ferro, seis ferros embaixo. Então, aqui é... Faz 16. Faz muita barra de ferro. E agora, o que mais a gente precisa? A gente precisa fazer... A fornalha é fácil. Um pistão. Pistão a gente precisa... Pedregulho, metal e redstone. Temos tudo aqui, ó. Vamos botar aqui. E aqui. A gente bota aqui. Pedregulho. E, ah, faltou... Faltou os nossos... As nossas madeirinhas aqui. Deixa eu pegar aqui, que eu acho que eu não tenho outra. Não preciso colocar aqui. Eu sei disso, mas coloquei. Então, metal, redstone. Vamos ver aqui, gente. De novo, acho que era isso daqui, né? Para o contrário. Não lembro, gente. Vamos descobrir logo. Era aqui. E aqui. E aí, temos o pistão. Beleza. O que mais a gente precisa? Vamos ver. Pistão grudento é um pistão mais... Beleza. Mais o esquema. Então, agora a gente faz um pistão grudento com a nossa slime. Ha-ha! Galera, não sabe como foi difícil achar isso aí, gente. Sinceramente. Nossa, a gente foi muito longe. E o anvil. Beleza. Acho que agora eu tenho tudo. Agora, vamos ver aqui. Vamos ver. Pistão. Beleza, gente. Bem fácil. Aqui é a fornalha. A care e os nossos. E temos o nosso mechanical anvil, gente. Vamos botar aí no nosso laboratório Pokémon lá embaixo. Vem com a Belão. Vem com a Belão. Vamos colocar esse anvil aqui. Aqui vai ser a produções de pokebola. Então, vai ser desse lado do fundo aqui. No fundinho vai ser. Aí, ó, gente. Agora, eu acho que é só colocar o metal que a gente quer fazer. Vamos ver. Vamos ver o que ela faz. Vamos ver. Hum, pra fazer pokebola. Vamos ver o que eu preciso colocar. Fiquei até na dúvida. Eu acho que ela amassa a pokebola automaticamente. Será? O que é? Vamos descobrir. Acho que a gente coloca o disco ali. A gente produz o disco. Vamos ver se eu tenho um disco pronto. Disco de ferro. E vamos fazer aqui, ó. Disco de ultra-ball. Vamos colocar lá. Vamos ver o que rola. Vamos colocar isso aqui também. E produz automático. Vamos ver o que eu preciso colocar. Hum, mechanical. Disco de ferro. Coloca aqui. Aham. Ele vai transformar automaticamente aí os nossos discos. Ó, tá prensando, gente. Tá prensando, é. E aí já sai aqui o disco, gente. Aí, galera. Agora sim a gente tem a nossa máquina pra produzir. Fica muito mais fácil. A gente pode fazer as ultra-balls. E só dar aquela voltinha clássica. Quer ver, gente? A gente faz bacanérrimo. Olha aí, gente. Muito mais rápido dessa maneira fazer o que a gente precisa. Extremamente demorado. Peguemos hoje, ó, galera. Já tenho aqui, ó. Sobrando. Peguei uma Clayfair nível 45. Muito boa. Nosso Graveler nível 26 ainda. Não upou. Sands, 25. O Ivasaur agora nível 16. Ó, galera. E a mesma coisa a gente pode fazer com essas aqui, ó. Coloca aqui, vai queimando e produzindo. Eu acho que eu vou fazer até dois. Um pra produzir os discos. Não tem necessidade, né? Fiz algumas modificações aqui, gente. Pode ver aqui o que eu coloquei. Eu volto e pegar a taxinha. Coloquei essa escadinha bonitinha. Aqui nas árvores, ó. Eu coloquei. Tá vendo? Aquele negócio que gruda ali, ó. Negócio que gruda. As vinhas. Que eu adoro aquelas vinhas. Acho tão legal aquilo. Dá um outro nível. Aqui, ó. A gente também botei umas vinhas. Pra esconder o nosso laboratório Pokémon. E em breve eu vou estar fazendo uma loja, gente. Pra vender as Pokébolas que eu produzi aqui no meu laboratório. Então o Abel vai ter a lojinha dele. Deixa eu fechar essa porta aqui. Eita. E olha aí, ó, gente. Dá ali produzindo as nossas Pokébolas. Sem estresse nenhum. A gente deixa produzindo. E pode passear e fazer o que quer. Bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Um vídeo, acho que um pouco mais curto. Eu não sei quanto tempo deu. Mas é realmente mostrando aí como a gente faz o envio automático. O que vai ajudar. Ah, eu também mudei aqui, ó. Galera, botei um telhadinho. Pra não ficar tão quadradinho. Ficou já mais bonitinho, né? Do que tava antes. Já tá mais tosinha a casa da Abel. E aos poucos eu vou ajeitando. Mas isso aqui, lembrando, é só uma casa. Só pra guardar. Cair no buraco aqui. Só pra guardar as nossas coisas aqui da fazenda. E depois eu vou construir uma mansão bem mais legal que essa aqui. Acho que é isso. Então, gente. Se ficou... Se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, alguma dica pra dar aí. Bota aí na descrição que eu vou estar sempre lendo. E, gente, não esquece de visitar o canal de todo mundo aí na descrição. Se não conhece algum canal. Vai lá aí que a galera vai ficar bem contente em receber vocês lá. Deixa o likezinho no vídeo dele. E se inscreva também. Certo, gente? Então é isso. Aquele abraço. Valeu. Falou. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.